Música Depois do primeiro dia da Fé na Campo, que teve mais de 100 inscritos, visitantes e expositores chegam ao segundo dia com boas expectativas de negócios. O primeiro dia de Fé na Campo superou as expectativas da organização. Não teve ano da Fé na Campo porque nós tivemos um primeiro dia tão movimentado quanto foi o dia de ontem. Pelas nossas estimativas do credenciamento, nós tivemos entrada de 1.250 pessoas, mais ou menos. Então, assim, até as empresas hoje estão comentando exatamente isso, que realmente ontem o movimento já foi muito bom. E acredito que agora, de hoje para amanhã, deve só melhorar. Empresas que consideram São Gotardo uma região de destaque no agronegócio oferecem condições diferenciadas de negócio, o que torna a feira atrativa para o produtor rural. Quais são os equipamentos que vocês estão expondo aqui na feira? Boa tarde, Milena. A Baruque é uma fornecedora de suprimentos industriais, localizada em São Paulo. Aqui para a Fé na Campo nós trouxemos toda a linha de esteiras transportadoras, suprimentos industriais como rolamentos, motores, redutores. Então, tudo que é necessário para o transportador funcionar, a Baruque disponibiliza. Na feira também com condições diferenciadas, condições comerciais diferenciadas. Então, a gente está trabalhando bem forte nessa região, que é um dos nossos mercados de destaque, é o agronegócio. Participantes da feira, expositores e visitantes, elogiaram a Fé na Campo deste ano e relataram retorno positivo nas negociações. Como é que está o movimento aqui do estande do Cicobi? Está bem, estamos tendo uma boa visitação já, alguns negócios fechados, muitas propostas. Graças a Deus o movimento está sendo bom sim. E a feira em geral, o que você está achando da feira deste ano? É, só fazer um paralelo em relação a dos anos anteriores, muito bem organizada, pessoal bem animado, estou gostando, estou achando bem positivo. Está bastante movimentada, deu para perceber que do ano para cá, para esse, ela cresceu muito, né, em número de pessoas e também de expositores. E é muito boa, principalmente, começar um relacionamento com clientes, né, para futuramente conseguir plantar uma semente para depois tentar fechar algum contrato, finalizar alguma venda com o cliente, né. Mas é bastante positiva na questão do marketing mesmo para as empresas. O que vocês vieram buscar aqui na feira? A Realtec é uma empresa que desenvolve software, né, para produtor rural e para o varejo. E tem bastante cliente nosso aqui, expositores também. Então nós viemos prestigiá-los e conversar e bater um papo também. Novas parcerias? A gente sempre está em busca, né, de novas parcerias. Mas o importante também é fortalecer um pouco a marca, né, temos vários clientes aqui e o importante é conversar com eles, saber como que está isso, né, fortalecer bastante a marca da Realtec, esclarecer várias coisas, tirar algumas dúvidas e buscar sempre novos clientes, né. E o que vocês estão achando dessa feira, desse ano, em relação ao ano passado? Ainda não deu, assim, para ver como um todo, né, então a feira começou ontem, né. Então, assim, eu acredito que hoje mesmo, na parte da tarde, mais a tarde, que vai ter um volume maior, né, um fluxo maior de pessoas. Mas, assim, pelo que eu vi, já está bastante organizada, né, o pessoal preparou mesmo para receber bem as pessoas. Com parcerias consolidadas, o SESG esteve presente no estande do SEBRAE, trazendo uma palestra de inovação tecnológica na agricultura. O SEBRAE é nosso parceiro desde o primeiro ano de feira, né, quando a gente foi, quando surgiu a ideia de fazer a FENACAMPO, foi o SEBRAE que nos deu esse suporte de por onde começar, como organizar, como que a gente teria que fazer, né, Então, assim, realmente é uma parceria que vem de anos, né, e a cada ano eles trazem esses minicursos, né, como você viu ali, a gente está tendo hoje um minicurso e trazendo para o produtor, né, porque tem muita gente que busca, que sai para buscar informação, mas tem muita gente que pode ter essa informação aqui dentro da feira também. Qual é a participação do SESG aqui na FENACAMPO hoje? Hoje é um evento de grande importância para o SESG, porque consolida-se uma parceria com a FENACAMPO, através do SEBRAE, e nós tivemos a oportunidade de ter o professor Marcelo Sequita nos representando, trazendo um tema de inovação e contribuindo, né, para que o SESG cumpra a sua função social, que é gerar e difundir conhecimentos, desenvolvendo o potencial humano aqui da região. Marcelo Sequita, professor do curso de Agronomia do SESG, apresentou o resultado de um trabalho de pesquisa que vem desenvolvendo em São Gotardo com o uso de drones na agricultura. Hoje a gente vai estar falando sobre a utilização de vantes, né, que é a mesma coisa, nomenclatura para veículos aéreos não tripulados, na agricultura. A gente tem, assim, diversas utilidades do vante, mas no caso que eu vou focar mais aqui é em relação à saúde da planta, como que em alguns sensores, com alguns sensores, a gente consegue verificar se a planta está sadia ou não, bem nutrida ou não, com algum tipo de doença. Então o vante ajuda muito a gente nessa questão de ver uma área como um todo, e não simplesmente tirar uma amostra do solo. Quais são as vantagens do uso das imagens do drone em relação ao uso das imagens de satélite? Primeiro que o drone, por a gente estar captando as imagens muito mais próximas do solo, a gente tem uma nitidez, uma resolução muito maior. Segundo que tem aquela questão de que se por acaso o satélite está passando na nossa órbita e no dia de hoje está tudo nublado, nós não temos a imagem que nós queremos. Já com o drone a gente tem a tempo e a hora que quiser, exatamente porque ele voa abaixo das nuvens. Já com o drone.